Hello Gorgeous! Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre bandas covers e em específico as bandas que eu vi recentemente que são a Uma Guma e Beatles Forever Então vamos lá! As duas eu conheci por absoluta coincidência que eu estava em Juiz de Fora, como eu sempre vou pra ver vovó e coisa assim e enquanto lá, alguma situação me levou a conhecer as duas Vamos começar pelo Uma Guma que foi a que eu conheci primeiro Então, eu conheci Uma Guma porque a minha prima na época tinha acabado de trabalhar no lugar onde eles estavam se apresentando que era o Cultural e ela era muito amiga do povo de lá então ela falou assim pode ter uma banda cover do Pic Floyd lá no Cultural vamos lá, não sei o que vai lá Aí eu fui com ela e com os meus pais e eu tenho que dizer Caraca! É com razão que Uma Guma é a melhor banda cover do Pic Floyd do Brasil sério eu no show deles eu jurava que eu estava no show do Pic Floyd a música era per-feita era... não era tipo quando você vai numa banda cover e você vê que tipo a música está sendo bem tocada mas as vozes e os instrumentos não estão bem se encaixando do jeito que a música original é tocada então essa banda não teve esse problema a música era tocada per-feitamente tipo, se você fechasse o olho você estava no show do Pic Floyd tipo, era igualzinho e a atmosfera era muito, muito foda todo mundo lá curtindo a música numa boa e em geral foi uma ótima experiência aquela banda é muito profissional muito boa e eles tocaram todas as minhas músicas favoritas do Pic Floyd foi incrível não foi Legend wait for Terry ah e a segunda banda cover que eu conheci foi o Beatles Forever que eu fui bem recentemente em Juiz de Fora que eu nem sabia da existência deles pra ser sincera até eu falar com aqueles mineirinhos do show do Paul lembra que eu falei sobre o show? vou botar o link do vídeo sobre o show aqui no canto pra vocês verem que eu conheci os mineirinhos no show do Paul porque eu fui sozinha, né? aí quando você vai sozinha no canto de sozinha é aí quando você vai sozinha no show você tem que fazer amizade durante ele, né? aí eu fiz amizade com eles e enquanto eu estava em Juiz de Fora eu passei uma mensagem pra eles não olha, eu estou aqui em Juiz de Fora vocês querem se encontrar pra gente bater um papo não sei o que, sei o que lá aí, infelizmente, dois deles não puderam ir porque eles tiveram lá um probleminha mas um deles falou não, eu estou aqui vai ter um show do Beatles Forever lá no... meu Deus eu esqueci do nome do lugar mas vai ter um show do Beatles Forever aí perto de onde você está vamos nele ah, tá bom, vamos, né? e eu tenho que confessar que antes de ir pra lá eu seriamente pensei em não ir porque eu pesquisei sobre a banda e com meu preconceito estúpido eu pensei assim ai, banda cover banda cover dos Beatles eu sou chata pra coisa de cover dos Beatles eu vou achar eles ruins etc, etc aí acabou que eu falei ah, foda-se, eu vou e eu fui e eu tenho que dizer eu não me arrependo nem um pouquinho de ter ido a banda é muito legal eles tocam muito bem claro que como qualquer outra pessoa no mundo acontece aqueles errinhos ainda mais porque o show que eu fui deles foi muito longo acho que foram duas horas de show foi equivalente ao show do Paul foi muita música muita cantoria mas eles tocaram muito bem e uma coisa que eu amei deles aliás, duas coisas que eu amei deles uma foi que o show é tipo muito familiar você sente ali que nem tipo você conhece os músicos e você tá ali num bar pequenininho ouvindo seus amigos tocarem música é uma coisa muito familiar muito aconchegante muito legal e a segunda coisa que eu gostei muito deles foi que eles não tocam só aquelas tipo as músicas mais conhecidas dos Beatles que normalmente banda cover toca tipo o álbum número 1 deles todas as músicas mais famosas dos Beatles são as músicas que as bandas covers tocam essa banda cover não foi assim eles tocaram muitas músicas mais desconhecidas da banda músicas que na verdade são covers que os Beatles fizeram de outras bandas e eu gostei muito que são músicas que eu não escuto com frequência e que eu realmente tava com saudade de escutar então foi muito bacana eu recomendo essas duas bandas é a Uma Guma e Beatles Forever eu vou deixar os links delas e todos os links dos eventos que eu conheço deles e deles em si tudo na descrição pra vocês darem uma olhada e espero que vocês tenham a oportunidade de ver eles algum dia pra curtir também e ter essa experiência por vocês mesmo não se esquece de se inscrever no canal não se esquece de dar like no vídeo e não se esquece de comentar lá embaixo se você já foi em algum desses shows tchau